Então, galera, estamos aqui, Cachoeira do Sul, ok, olha aquele prédio bonito lá, tem uma igreja aqui, olha o prédio lá. Estamos em Cachoeira do Sul, um prédio bonito, impressionante. Estamos em Cachoeira do Sul, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.